Pessoal, novidades aqui na Wester Magazine com o nosso querido Luciano. Mês do presente barato. Olha aí, Madonha. Beleza. Camisa polo a partir de R$ 59,00. Filma a variedade. Olha aqui, Pia Ricardin, Lini, Leves. Igual e quase agora a marca PIT chegando no mercado, Julio. Chapéu, jaquetas, vamos lá. Chapéu, jaqueta de couro, botoqueiro com 50% de desconto a partir de R$ 498,00. Jaqueta, quanto que é a jaqueta jeans? A partir de R$ 200,00. Filma aí, Madonha. Tem mais, hein, placa. Calçadinhas. Bota de couro a partir de R$ 198,00. Calçadinhas, Julio, você acredita? A partir de R$ 89,00. Filma aqui. Todas as marcas aqui são mais de 20 marcas em promoção. Tem mais. Vamos pra lá. Tem mais, tem mais. Vem com a gente. Você encontra ali. Do Dalina. É isso aí. Olha aqui. Calça da Ali. Olha as botas bonitas. Beleza, presente. Olha aí, Julio. A bota. Camisa do Dalina. Essa polo do Dalina a partir de R$ 149,00. Já tá aí, vamos lá. Olha aqui, jaqueta de couro a partir de R$ 398,00. Vamos lá. E olha aqui. Calçadinhas feminina, que é o carro forte da loja. Eu já tô até cuspindo, tem aquela boca flare larga, tem a boca skinny e tem aquela cinturada do gargalo, Julio. Esse é o Western Magazine, de 18 anos, em São José dos Campos. Do Dalina é aqui, filaça. 177. Telefone em 3922-9419. Vai voar! A loja do cavalo.